Nossa história! Pra todas as gatas, mas você não precisa Ei moçada! É capaz de revista! Simbora, canta comigo! Quantas vezes eu sei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Tô vendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais, cedo a solidão Preciso encontrar uma solução Te convencer que agora é isso só Confesso que também senti o seu amor Agora já é tarde, vim na que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meu sentimento Chegou o nosso sonho sobre o sabendo Agora arrepentindo diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Te transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que mandou a dor e feriu o coração É a nossa história, o nosso amor Te transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que mandou a dor e feriu o coração Segura a dor e feriu o coração Segura a palominha Alô, garante! Eu quero ver sim Quantas vezes eu sei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais, cedo a solidão Preciso encontrar uma solução Te convencer que agora é isso só Confesso que também senti o seu amor Agora já é tarde, a pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com esse sentimento Jogou os nossos sonhos Todos a ver Agora arrepentindo diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Te transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que mandou a dor e feriu o coração É a nossa história, o nosso amor Te transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Quero ver vocês bem alto A nossa história, o nosso amor Te transformou em ilusão Agora tô sofrendo com esse sentimento Que mandou a dor e feriu o coração Vamos lá, baluminha comigo É capa, é capa, é capa, é capa É capa de revista Sucesso 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 Eu quero ver você Amor 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 Eu tanto bebocharo Por causa de vocês Eu quero ver você, vai Amor 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 Eu tanto bebocharo Por causa de vocês Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procurou observar ao teu redor E ao meu lado eu estou E pelo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Solou o cupo Eu quero viver alto Amor 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 Eu tanto bebocharo Por causa Eu quero ver você agora Amor Amor Mais alto Amor Diz Eu tanto bebocharo Por causa Eu quero ver mais alto Mais alto Amor Diz Amor Amor Eu tanto bebocharo Por causa desse amor 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 Eu tanto bebocharo Por causa Olha gente Bandida 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 Mesmo tu sendo tão linda Bandida Ouça aí Bandida Mesmo tu sendo tão Sai do chão Sai do chão Eu senti que procurar Decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você Não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Eu quero ouvir Bandida Eu tanto bebocharo Eu tanto bebocharo Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você Não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto O coração te desejava Você juro eu não me amava Só queria me envolver Eu quero ouvir Bandida Bandida Você é uma mulher Mas a situação do mundo Bandida Eu quero Levanta a mão pra cima aí Eu sei de te procurar Decidi vou te deixar Veja só o que você fez Você Não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Você Não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto O coração me desejava Você juro eu não me amava Só queria me envolver Bandida Olha é o seguinte É o seguinte Eu quero ouvir os homens Cantando pras mulheres Agora Só os homens Só os homens Vai Bandida Vou sair da sua vida Eu quero ouvir os homens Eu quero ouvir as mulheres As mulheres Só as mulheres Vai Bandida Vou sair da sua vida Eu quero ouvir as mulheres Olha Numa só voz Eu quero ouvir todo mundo Vai Bandida Vou sair da sua vida Eu quero ouvir as mulheres Bandida Vou sair da sua vida Eu quero ouvir as mulheres Sai do chão Eu quero ouvir as mulheres Música nova Da minha associação Pros corações apaixonados Show Tá vendo o palco da minha associação Toda vez que eu te vejo passar Sinto vazio Na esperança de um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A tristeza e solidão Dói meu coração Vamos lá Não brinquei mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor De noite eu pensei em você Mas você não está nem aí E se um pouco mais Sobre o amor Da sua vida Da sua vida Sem quem vou te amar Minha felicidade é você Dá-lhe o palco da minha associação 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 E se um pouco mais Você pode ir pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando passa a tristeza e a solidão Dói meu coração Não brinquei mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor De noite eu pensei em você Mas você não está nem aí E se um pouco mais Sobre o amor Da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor De noite eu penso em você Mas você não está nem aí E se um pouco mais Sou grande amor Sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Dá-lhe o palco da minha associação Pisa, 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 pisa o pisadão Pisa, 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 pisa Você que tem o carro tremendo o paredão, toca a velha pisadinha pelo novo pisadão Pisa, 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 tão Premeu tudo, tremendo o chão, no embalo dessa dança vou tocar o pisadão Premeu tudo, tremendo o chão, no embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu chão, no embalo dessa dança vou tocar o pisadão Tremeu tudo, tremeu chão, no embalo dessa dança vou tocar o pisadão Você que tem um carro tremendo paredão Troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem o carro e o tremendo paredão, troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem o carro e o tremendo paredão, troca a velha pisadinha pelo novo pisadão Você que tem o carro e o tremendo paredão, troca a velha pisadinha pelo novo pisadão E pisa, 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 pisa Pisa, pisa... E é mais busquebosa Sucesso aí, ó Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD E se essa mulher me deixar me ver na bagaceira Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD Porque sou louco, apaixonado por ela Se tu não me quiser, sei o que vai ser Bebo um fumo, acabo minha vida Não deu de satisfação pra nem o fim De rabar em meu fumo Acabo minha vida Não deu de satisfação pra nem o fim Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Mulher me deixar ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD Porque sou louco, apaixonado por ela Se tu não me quiser, sei o que vai ser Bebo um fumo, acabo minha vida Não deu de satisfação pra nem o fim De rabar em meu fumo Acabo minha vida Não deu de satisfação pra nem o fim Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Vou dançar porra, vou namorar, fazer zoeira De segunda, segunda, vivendo na BPD Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Se essa mulher me deixar eu vou ver na bagaceira Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Eu confundo uma com a outra e não tenho sujação Uma disse que me quer alta Jura que minha mãe Quem vou apresentar, pois é as duas crianças Vou dançar, seja outra e descobrir Tô na verdade Vou pegar naquelas duas e fazer uma sacanagem Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Sucesso! Cabaninha de salvo e bom Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Todo dia na escola é uma grande confusão Eu confundo uma com a outra e não tenho sujação Uma disse que me quer alta Jura que minha mãe Quem vou acreditar, pois é as duas crianças Vou entrar nessa jogada e descobrir Toda a menina tem que pegar aquelas duas e fazer Aou! Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maia confusão Não posso vacilar, macabopeia Se não, vou acabar na mão Se vai lá, tinhas Sucesso! Bonito de margem Mas sucesso a vocês Sim! Sucesso! Sucesso! Olha minhas alunas aí E olha minhas alunas Um beijo que mata o homem Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Pegou o madeiro Tchau Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro Tchau Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Não prometi nada Daquela noite passada Agora vem você Dizendo tá apaixonada Não prometi nada Daquela noite Agora vem você Dizendo tá apaixonada Mas suco é da moro Mas suca Da moro Mas suca Da moro Mas suca calculated Um bicho que mata o homem Mora debaixo da saia Um bicho que mata o homem Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalhou Tem um buraco no meio Onde a madeira Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Eu não meti em nada Daquela noite passada Agora fui você Dizendo na apaixonada Não prometi em nada Daquela noite Agora fui você Dizendo na apaixonada A gente tem sabo Faz o peda namoro A gente tem sabo Faz o peda namoro A gente tem sabo Faz o peda namoro A gente tem sabo A gente tem sabo Hey! What? Sucesso o papaii Quando estou sozinho, pensei em ti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz, sou eu pra te ter Não aguento mais, tanto Eu amo Sucesso! Eu quero te ver Eu peço por favor, te quero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Eu quero me entregar todos só pras de gatinhos Porque só assim eu serei feliz Só vocês! Eu quero te ver Quando estou sozinho eu me senti Aqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz, sou eu pra te ter Não aguento mais, tanto sofrer Eu amo Você Eu quero te ver Eu peço por favor, te quero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Eu quero me entregar todos só pra ti Porque só assim eu serei feliz Quero ver vocês Eu Vocês Eu também amo vocês, sabia? Vocês Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Sucesso bravo e se apaixonar Graças a Deus Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Tudo só porque Tudo por você Cachorra Sapata Tudo só porque Tudo por você Ingrata Ingrata Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Vou cair na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça, na cachaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair Na cachaça, na cantoaça Hoje eu vou cair, hoje eu vou cair Na cachaça, na cachaça Hoje eu vou pra bagaceira Vou sair fazer zuleira Vou dançar a noite inteira Até o dia cariar Vou sair fazer zuleira Vou cair na bagaceira Vou dançar a noite inteira Até o dia, e quem sabe canta? Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair na cachaça Na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair na cachaça Só vocês lá, quer que vai? Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça Dá-lhe uma, dá-lhe uma, dá-lhe uma Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça Vou cair na cachaça Sai do chão É na dança da pipa, meu irmão Sucesso! Eu quero uma morrida bem fogosa De sapreca Bem gostosa Que gosta de rebolar Ou uma loirinha Safadinha Que gosta geladinha Pra nós que eu sempre ia dar Quero deixar ela Molhadinha Agarrada Segurinha Joga pra lá e vai cá Quando ela te vê Sentada Vou sair para a quebrada Para o gosto Afogar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na deda Deixa eu ter que desabalar Vamos curtir Vamos transar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Eu quero uma morrida bem fogosa De sapreca Bem gostosa Que gosta de rebolar Ou uma loirinha Safadinha Que gosta geladinha Pra nós que eu sempre ia agarrar Quero deixar ela Molhadinha Agarrada Segurinha Joga pra lá e pra cá Quando ela te vê Sentada Vou sair para a quebrada Para o gosto Afogar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na deda Deixa eu ter que desabalar Vamos curtir Vamos transar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na deda Deixa eu ter que desabalar Vamos curtir Vamos transar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Eita, momento gostoso, menino Wow Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí